Fala galera, estamos de volta com mais Dragon Ball FighterZ e hoje pessoal, hoje eu vou fazer um time diferente para vocês, sim, hoje chega de Golkus, quer dizer, não tanto né, mas hoje vamos fazer um pouco diferente, hoje eu estou até fazendo uma gravação diferente aqui, eu estou jogando na segunda tela, porque nos vídeos anteriores a facecam estava tapando parte da tela e de certo modo estava me atrapalhando, sem contar que aparentemente tem um delayzinho, tinha um delayzinho assim, uns tipo, sei lá, 50 milissegundos por aí, que era a reação do jogo ali, então muitas vezes eu acabava me dando mal né, me lascando no jogo e a ideia hoje vai ser o que? Vai ser a gente pegar e não ter esse delay e mudar o nosso time, então deixa eu botar aqui o headset e galera, o negócio hoje é o seguinte, Vamos aqui nas opções primeiro e olha só, o que eu vou fazer, deixa eu personalizar aqui e eu vou editar a minha equipe, muito bem, no último vídeo a gente jogou com o Android 16, eu acho que até deu boa, eu tenho que treinar mais com ele, ainda não sei jogar muito bem com ele, mas eu acho que foi muito de boa, e hoje eu vou fazer um terceiro time aqui, calma aí, deixa eu editar aqui, e hoje nós vamos jogar com o Goku, sim, mas nós vamos jogar com o Raio do Goku, Raio do Goku Baradoc, e cara, deixa eu ver, vamos jogar com ele, vamos pegar o Vegeta e vamos pegar o, eu tô na dúvida agora entre o Goku Black ou o Goku Super Saiyan normal, só que assim ó, se você for ver na sinergia e tal, o Goku Black ele parece que ele ganha um pouco do, do Goku normal né, então tipo, vou deixar o Goku Black e vamos pegar aqui ó, vamos trocar a música, a gente pode soltar as músicas, vamos colocar a música do Dragon Ball GT, eu acho bem legal isso aí, isso aí é uma, é uma feature que tem né, e é utilizada, é só pra quem quer a versão Ultimate do Dragon Ball Fighter, então eu achei bem legal, tá? Ahn, vamos aqui nas partidinhas mundial, sim, e vamos lá achar uma partida ranqueada, qualquer um, qualquer um, qualquer um, qualquer um entrar em partida ranqueada, beleza, vamos procurar nosso componente, lembrando que eu, eu treinei um pouquinho com o Bardock, ahn, eu treinei um pouquinho com o Broly, tá? E o Broly é muito difícil jogar, mas só que assim ó, eu vi umas pessoas jogando com ele, e cara, ele destrói, ele destrói, ele é muito, muito bom, mas, hoje a gente vai jogar com o Bardock, o Bardock ele é um personagem muito parecido com o Goku, ele não tem Kamehameha da vida, mas, ele tem um corpo a corpo bem mais forte né, então acho que, eu acho que, eu acho que vai ficar melhor, então vamos tentar fazer as 3 partidas, se der, a gente tenta até mudar, voltar com o 16, de alguma coisa assim, não sei, mas, vamos pra Ultimate. Muito bem, conseguimos o primeiro adversário, eu espero que não dê desconecta, ele tá dando desconecta. Caraca, a gente pega uns malucos em pontuação muito maior que a gente, ó, o cara tem 137 partidas, cara, assim, ok. Ok. Ahn, Goku, Vegeta e Trunks. Goku, Vegeta e Trunks. Ok, eu tô usando o assistido dos Vegeta. Tá, cara. Não sei nem como fazer, porque cara, o time do Bardock, ele é um pouco, um pouco diferente, tá? Ahn, o estilo de luta do Bardock é diferente do estilo de luta do Goku. Oh, a música do Dragon Ball GT. Kakaroto, você sempre é o filho dele. Que bom, Goku, tá? Que bom! Olha lá! O que é isso? Drop bomb, drop bomb. Drop bomb, drop bomb. Cara, para de... Vai, vai, dá 10 minutos. Tchau. Tanto morto. Tanto morto. Bem medido agora. Vamos trocar. Ah! Ah, eu não quero dizer nada, mas... O medido. Não, 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 não. 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 Tá. Vou pro Black. Faça alguma coisa. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vem Vardock. Errei. Não, não, não. Ah! Ah, eu tomei esse pro livro 3. Mas eu puse bem aqui. Tá, ele não vai matar. Toma! Ih, esse aqui da vente na frente do Kamehameada. Tá, mandando o louco para o herói, entende? Vem. E vai dar no goberto. Cadê o que trocar? Ai, gente! Cadê o que trocar, caramba? Eu matava o bargote, eu fiquei com o bargote. Cadê o Fusec? Passa do motor. Tem um tempo. Eu tenho tudo mais de dor dentro. Mas eu não tenho não deu nem dança. Eu paguei, eu paguei. Então vai pagar assim... Para vocêckou o barrigu. Vai pagar. Caramba. Caramba... Nossa, esse parque tá forte! Ok, Vivi! Deixa eu te acalma um pouco! Toma! Tchau! Mandamos alguém pra mais longe! Então não foi pra fora da terra, mas foi pra fora dos asteroides. Como foi? Não foi pra fora da terra! Eu vou jogar bem com a dog! 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 Cara, eu não consigo entender o que os caras tem arranjo maior que eu e os caras estão perdendo. Revanche, revanche, revanche! Não, não sai! Não sai! Ai, porra! Ai! Ai, suave eu père! Ué... Te cof! Quem selou do dentro dos anos! Empresão! Tens страх! Ei! São dark óiscas! Não, tá? Sama que? Ele tá me livre, ai? Eu vou colocar ele também, gente Black! Passa alguma coisa, Black! Vamos lá! Tem que morrer! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Uau! Que trocete! ... ... ... ... ... ... ... Eu tentei dar fim e chutei meio no nível atrás dele Tá Acho que valeu Ah, tem medo Que algo no próximo? Próximo Bom que tá Ah, é lá Agora vai lá Tá Tchau Vamos ganhar com barulho Eu acho que ele é legal A lá A ele vai ter que pegar o collective Agora vai ter que pegar o pleito Ele vai ter que pegar a sua duração Eu acho que ele tem um disparo Que as escutas Que as escutas E aí Estou por conta do Barco é só. Estou ganhando para o Barco. O Barco. Vai começar o Barco. Não vai. Estou escolarando o Jack. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um previsível esse turno Tchau 3 Asteróides de suíte Estrada, terminado Eu estou tentando fazer graças com o Bardock Estou tentando ganhar E o Roku Black É o Roku Black do que sobe no time Eu já pedi o Roku Black Eu já pedi o Roku Black O Roku Black É muito apelador E é forte E é forte E é forte Olá, ultima revanche finalizada Ah, um sai 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 Tem que achar o outro Demorou, mas conseguimos mais um oponente E eu mudei o tiro Nossa, é isso? Margin Boo Margin Boo vai ser um problema Tá Porque ele tem invencibilidade na armadura dele, quando ele começa o ataque forte Enfim, vamos ver, vamos ver Eu não estou gostando muito do Bardock por causa do médio baixo dele O médio baixo dele não está pegando muito bem a galera para levantar E agora vamos para a música Wigato Hauer Eu não sou Goku, não é? Eu não sou Goku Eu não sou Goku Para que você me importe que você mais ligou o Goku Beleza O Bardock está espancando O Bardock, eu não sei Vamos lá Tá ó, o Bardock tá bravo, tá bravo. Então agora, bem Majin Bu. Tá, peraí, precisamos, precisamos do Black. E aí, vou fazer o que? Errou. Cara, esse cara é muito nuvem. Eu até não gosto muito dele, mas é um dos caras que não sabem o que é direito. Deixa eu colocar, o cara não vai passar aqui. Ah, que nada. Ele matou meu Bardock. Tá. Ó o que eu vou fazer. Vem. Toma! 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 Pra quem não lembra, esse é o ataque que 16 dá quando ele tá na saga do céu. Ele agarra o céu e se explode. Quer dizer, ele não se explode porque ele não tem a bomba. Toma é o seu espírito do elo e o seu bai. Não tem a bomba não. Olha, esse é o paralelo. Tá bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Acabou o Fumatinho, acabou o Fumatinho, boa! 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 Eu não consigo matar de todos os empates, tá? Vamos lá! Corre o Bird! Já tu vai, filho? Não vou, não me preocupar. Não vou, não vou, não O que é isso? Eu acho que você vai fazer o final do jogo. Espero que vocês tenham gostado, foi o Niiiis. Super Level 3 do Android 16 que é insta-kill. e nos vemos no próximo vídeo forte abraço e tchau